Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Get Edu News! Esse é o seu programa semanal de novidades sobre as tecnologias educacionais, aqui no canal da Get Edu. E a nossa primeira novidade de hoje é que agora no Google Chrome será possível traduzir textos e imagens na web diretamente. É isso mesmo, Selly. Esse novo recurso vai tornar as nossas experiências na web muito mais fluidas e produtivas. Mas antes de darmos mais detalhes sobre essa novidade, vamos pedir para vocês darem aquela forcinha camarada de curtir e compartilhar esse vídeo. É isso aí! Essa ajuda de vocês faz total diferença para o nosso trabalho. E agora que vocês já deram seu like no nosso vídeo, vamos saber mais sobre essa novidade? Esse novo recurso possibilitará a tradução de textos presentes em imagens direto no navegador Chrome. A funcionalidade será incorporada na ferramenta de tradução. Essa atualização está relacionada com o Google Lens, aquele que utiliza a câmera do celular para escanear superfícies com letras em idiomas estrangeiros e traduzir frases. A premissa será a mesma, porém voltada para imagens da internet. Não será necessário apontar para nada e será direto no navegador. O Lens possui a capacidade de funcionamento como um OCR de scanner, detectando texto em JPG, PNG e outros formatos de imagens populares e transformando eles em texto. É, Uel, sempre que você acessar uma página com um assunto ou imagem em um idioma diferente do seu, o Chrome vai ser capaz de traduzir aquele trecho. Já adorei a novidade. No último news, nós falamos sobre inteligência artificial e na semana passada o Google anunciou que lançará em breve o BART, sua ferramenta de inteligência artificial, que responde perguntas por meio de textos inteligíveis. A novidade, por enquanto, está restrita para um grupo de pessoas para teste e já é considerado o concorrente direto do tão comentado chat GPT. O Google não poderia ficar de fora dessa febre atual, né, Celi? Ainda não foram divulgados detalhes de como o BART será incorporado à busca do Google, mas a expectativa é que mais informações sobre o assunto sejam disponibilizadas nas próximas semanas. Se você utiliza as legendas do Google Meet, você vai adorar essa novidade. Agora, ao gravar uma reunião do Meet, você pode incluir a gravação às legendas que foram geradas. Isso só aumenta a usabilidade da ferramenta e a acessibilidade das reuniões. Um exemplo disso é que agora um aluno deficiente auditivo pode assistir uma aula gravada, pois terá acessos às legendas de todo o conteúdo. Nossa, maravilhoso! Para gravar a reunião com legenda, você precisa ser o organizador do Meet. E se a reunião tiver sido gerada por dentro do Google Classroom, você precisa ser o professor ou o professor auxiliar da turma. E essa nova funcionalidade está disponível nas versões pagas do Google Workspace for Education. Célia, agora chegou aquele momento mão na massa, onde ensinamos vocês algumas funcionalidades das ferramentas do Google. Vamos para o nosso tutorial? Bora! Léo, início de ano chegando. Como é que eu faço? Normalmente eu arquivo um monte de turmas, só que os materiais que estavam lá, às vezes eu quero aproveitar ou então eu quero criar uma nova turma, novos materiais, mas utilizar alguma coisa que eu tinha lá, antiga. Célia, olha só. Uma das coisas mais legais que nós temos dentro do Google Classroom é a possibilidade de reutilização de material. Então eu posso, junto com os meus colegas, fazer um grande banco de conteúdos e reaproveitar. Não preciso ficar criando novas coisas. Aqui nós temos esse repositório de conteúdos, né? Isso. Todo mundo que já passou pela nossa formação sabe que a gente sugere que os professores se reúnam ali, todos os professores de matemática, todos os professores de química, todos os professores de história, e eles montem os seus bancos, os seus repositórios de conteúdos. E aí qual a lógica? Nessa sala você vai publicar os materiais e quando você precisar, os materiais vão estar lá. Mostra pra gente como é que a gente vai fazer isso. Ou então, quando é um curso completo. Imagina, você tem tudo planejado aí do sexto ano. O que nós costumamos criar aqui também? Turmas padrão. A gente coloca aqui, ó, o hashtag padrão. Então tudo que é hashtag padrão a gente sabe que é uma turma pronta, fechada, com todo o conteúdo do curso inteiro, né? Treinamento inteiro. E aí quando a gente precisa começar um curso, a gente faz uma nova turma e importa todo o material pra dentro daquela. Ó, vou entrar numa turma nossa aqui de teste. Vamos imaginar que essa é a minha turma de sétimo ano, que eu criei pra 2023, mas eu quero reutilizar uma postagem que está lá na outra turma. Inclusive em turmas arquivadas eu consigo fazer isso. Legal, sem problemas nenhum. Então venho aqui em atividades, criar, reutilizar postagem. Aqui ele já selecionou a turma de teste, mas eu não quero, então. Posso selecionar qualquer turma que eu tenha sido professor. Não preciso ter criado aquela turma. Eu estava como professor, eu já tenho acesso a todos os conteúdos. Isso, então vou pegar aqui o nosso repositório. Seleciono a turma. Selecionei, quando eu entro no repositório, na turma que é repositório, tem tudo que está postado lá. Tanto, olha, como pergunta, como material, como atividade, tudo isso eu consigo reutilizar. Então vou reutilizar aqui, ó, pra vocês verem essa atividade. Sele, importante, antes de clicar em reutilizar, você tem que pensar se você quer criar novas cópias do material que está anexado naquele documento, tá? Você tem a possibilidade de falar ali pro Google Classroom que você quer criar não só a cópia da atividade, mas de todos os materiais que estão anexos. Todos os arquivos anexos, né? E aí eu preciso clicar nessa caixinha de seleção. Isso, então se atentem a isso, vou criar aqui com cópias, porque eu quero que tudo venha novo, arquivos novos. Agora eu clico em reutilizar. Quando eu reutilizo, ele não coloca imediatamente na minha sala, não. Tá gerando. Ele tá gerando toda a documentação necessária e o mais legal, ele entra já no modo de edição pra que você... Traz tudo que eu tinha configurado já na atividade. Personalize de acordo com a turma nova. Isso, tá a minha atividade, ó, está com esse título, já vem com essas instruções, esse arquivo com uma cópia pra cada aluno. Se eu quiser manter ok. Publicar pra toda a turma, sem categoria, ponto. Então eu reviso tudo que está na atividade. E aí, ou eu crio, ou então eu tô trazendo pra turma nova, né? Ainda não vou criar. Eu salvo como rascunho na turma atual. Posso agendar também, ou seja, é um material normal do Google Classroom, só que você reutilizou, você não precisou criar do zero. Você pode co-criar, né? Com o material que você já preparou para os anos anteriores, você pode, em 2023, aproveitar todo o material das turmas que você participou como professor. Gostou da dica? Nos conte aí se você já tem costume de fazer isso. Nos conta também se você já organizou junto com os outros professores um grande repositório pra que você facilite cada vez mais a sua vida e também a dos seus colegas professores. E dá uma dica pros teus alunos também, porque eles podem fazer isso com os objetos de estudo deles, porque dentro do Gmail deles, eles também conseguem fazer uso do Google Sala de Aula e podem fazer objetos de estudo ali dentro das turmas. Maravilhosa essa dica. Esse foi o Get Shedunews dessa semana. Esperamos que vocês tenham gostado. É isso aí, galera. Semana que vem tem carnaval, mas também tem Get Shedunews. Já ativem o sino pra não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem do carnaval. Tchau, tchau. Isso só aumenta a usabilidade da ferramenta, a acessibilidade das reuniões e é um ótimo exemplo que agora um aluno... Nos conte aí se você já tem costume de fazer isso, conta na descrição desse vídeo. Tchau, tchau.